Olá, amigo internauta, aqui Navega e visita o gcn.net.br. Chegamos com informações sobre uma grande operação da Polícia Civil e também do GAECO. Essa operação foi desencadeada hoje em Franca e também em várias cidades da região. A operação feita pelo GAECO e pela Polícia Civil aconteceu durante toda a sexta-feira. Cerca de 20 pessoas foram presas, entre elas empresários da cidade, ligados ao ramo gráfico e à venda de automóveis. Um homem apontado como chefe da quadrilha também foi preso. Um camaro amarelo, uma lancha, diversos carros, jet ski e motos foram também apreendidos. Segundo informações do delegado Leopoldo Novaes, que comandou as investigações, 50 veículos no total foram apreendidos. Os bens que foram recolhidos somam mais de 20 milhões de reais. A ação desencadeada nesta sexta-feira é contra o crime de contrabando e falsificação de agrotóxicos em Franca. Cidades da região de Ribeirão Preto também foram compreendidas nesta operação. Segundo a polícia, 150 agentes participaram da ação. Um balanço fechado sobre o número de presos e também de produtos apreendidos estava previsto para ser divulgado no começo da noite. A Polícia Civil não divulgou o nome dos presos envolvidos nesta operação. A cobertura completa sobre essa operação, que sacudiu a cidade e também a região, vocês vão ter nas páginas do Jornal Comércio da Franca, na edição deste sábado. Um forte abraço para você. Bom final de semana. Tchau, tchau.